E a loirada voa me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão Ela falou não venha ao caso, se o caso for esse eu pago, podia deixar com ela Ela é filha de empresário e eu, funkeiro nato, favelado de quebra E o foda é que nós dois...